Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valderes Júnior, mais um vídeo Pessoal, hoje eu vou estar passando uma dica importante para vocês Eu tenho que esse celular aqui, ele é um LG K10 novo Ele chegou aqui com o seguinte defeito Ele está sem o áudio, você coloca no YouTube, você não consegue escutar o áudio Você quando está teclando para ligar para alguém, também não sai nenhum tipo de som Beleza? Então o defeito aqui é o seguinte pessoal Tem duas situações, tem três situações né A primeira situação Deixa eu pegar aqui A primeira situação pode ser o alto-falante Isso aqui é o alto-falante dele Isso aqui é o alto-falante Eu troquei o alto-falante pensando que fosse ele Mas não era Beleza Eu fui para a seguinte, para a segunda tentativa Que era o que? É esse aqui ó É o flat, tem esse flat aqui O que é que eu fiz? Dá até para vocês já verem Eu joguei um pingo de solda Em cada um deles, está vendo? Para que? Para dar altura Na hora que ele for encostar aqui Porque aqui ó No alto-falante Ele tem dois contatos aqui, está vendo? Um aqui Opa Tem um aqui e outro aqui embaixo Quando eu faço isso Quando eu fecho O contato do alto-falante vai para cá Um aqui e outro aqui E esse daqui É o que dá contato com a placa Esse aqui é o que dá contato com a placa através desse aqui E esses dois aqui ó Beleza? Então ó, ele é dessa forma ó Coloca aqui ó Esses dois aqui ó Esses dois aqui Dá contato com os dois da placa Aí você deixa ele um pouquinho altinho Para ele poder facilitar Pronto Só isso Resolvido o problema Resolvido o problema E agora é só você fazer a montagem Aqui ó Aqui tem esse daqui ó Deixa eu deixar aqui ó Eu ia esquecendo aqui o O microfone Ó, o microfone aqui ó Beleza? Então deixa eu apoiar aqui Tá o microfone aqui A caixa é dessa forma Beleza? Colocou aqui Ele já prendeu Confere tudo direitinho Tá bem encaixadinha Conectei já o flat da frontal Aqui já tá o alto-falante Aí você encaixa direitinho Depois que você encaixou É só você Colocar os parafusos Ó Tem que encaixar certinho Pode deixar nada desencaixado Porque Ele tem muito contato Ó Agora sim Perfeitinho Agora eu só vou ligar aqui Pra gente ver que Agora tá funcionando Vou ligar ele aqui direitinho Esperar ele ligar Pessoal 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 Vocês que estão gostando Dos vídeos Já clica Compartilha Se inscreva no canal Que é muito importante Qualquer dúvida É só deixar nos comentários Que eu faço questão de responder E vamos que vamos Ó Dá pra escutar até o O áudio Quando ele ligou Ele automaticamente Já faz aquele barulhinho Iniciando Que o aparelho Tá ligando Beleza? Então tá aí Direitinho Eu só vou aqui Entrar no YouTube Só pra gente poder Testar melhor Depois aqui é só você colocar os parafusos Vou colocar os parafusos dele aqui Direitinho Porque Orienta o seguinte Antes de você Colocar todos os parafusos Testa primeiro ele todo assim Testa tudo Depois que você testou Aí é que você Depois que você testou Aí é que você vai Vai Fechar Beleza? Então deixa eu ver aqui Deixa eu botar aqui o meu O meu canal Deixa eu botar aqui o meu canal Opa Tô vendo hoje Ele tá vendo hoje Deixa eu botar aqui o meu canal Então Eu dou uma ligadinha pra ela Eu passo a feio Eu passo aqui Tá bom Obrigado Beleza? Vou ver um canal aqui Beleza pessoal? Agora você consegue já escutar Normalmente Beleza galera? Então Tranquilo Então mais uma vez Se vocês estão gostando dos vídeos Clica e compartilha no canal Agora é só fechar E entregar pro cliente Então fica a dica aí Qualquer dúvida É só fazer contato E até o próximo vídeo